Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, bem honesto, bem sincero, a respeito do que está rolando no AliExpress em relação aos canais de hardware brasileiros. Alguns youtubers já se manifestaram, o PC do Fafá já fez vídeo, o André da Chipiarte já fez vídeo, o Skandar já fez vídeo, se eu não me engano o Yuri já fez vídeo e provavelmente outros youtubers farão também, tem muita gente que está nessa área, é uma galera muito boa, que contribui muito para a comunidade de hardware, tem o Mário Mazotti também, deve fazer vídeo, o canal dele é sensacional, se você não conhece, entra lá, procura, porque tem muita coisa bacana, um conteúdo mais técnico, que a gente já não vê mais tanto aqui no YouTube, tem uma galera muito boa fazendo conteúdo de PC e voltado para a venda também no AliExpress, porque é, no final das contas, o que o público procura, o público aqui no Brasil procura muito mais uma coisa que seja prática, o cara vai ali ver um teste, ó, esse aqui eu quero comprar, eu não quero entender muito como é que funciona por dentro e tal, eu só quero esse aqui porque eu quero jogar, quero brincar ali com os meus amigos, então, tem muita gente fazendo vídeo assim, compra as peças no AliExpress e tal, traz para o público, e é claro que depois de um tempo a galera passou a fazer disso um mercado, né, com o lance dos afiliados, praticamente todos os canais que tem hoje em dia no YouTube tem alguma coisa de afiliado, né, aqui no canal a gente vende, na Amazon a gente vendeu muito o Playstation 5, ajudou muita gente a comprar, quando o console estava em falta, é, também a gente trabalha com o AliExpress já há muito tempo, né, mas eu não divulgava tanto o AliExpress porque, eu já comentei com vocês, né, eu achava que só tinha coisa antiga lá, né, o público do canal não procura tanto coisa antiga, hoje em dia a gente já tem, pô, processador Ryzen de sétima geração lá vendendo, né, provavelmente vai aparecer aí o Core, o Core, o Intel Core de décima terceira geração, já tem RTX 4090 lá, então o mercado do AliExpress, ele ficou um mercado muito competitivo, né, muito agressivo em relação ao mercado brasileiro, e o AliExpress, né, pra poder fazer essa divulgação, ele premiava as pessoas que divulgavam, né, os afiliados com uma comissão bem maior do que as lojas aqui no Brasil faziam, até porque as lojas aqui no Brasil não tem condição, né, os caras, além de ter que vender mais caro por conta da quantidade de imposto absurdo, né, os caras ainda dão uma comissão muito alta pra gente e acabar quebrando os caras de vez, né, então é uma concorrência muito desleal, até porque o AliExpress, ele funciona meio ali que a margem da parada, né, a gente não paga o imposto correto que deveria estar sendo pago nas placas, né, porque a gente sabe que é muita coisa que deve chegar na Receita Federal, na alfândega os caras pegam aquilo ali, passam de qualquer jeito, ou taxam de qualquer jeito, na verdade a gente sabe que a taxa ali em cima daquilo deveria estar sendo muito mais alta. Então, gerou-se todo um mercado, né, de pessoas querendo comprar computadores baratos, youtubers que gostam do tema e viram a oportunidade de ajudar as pessoas e também ganhar dinheiro, e o AliExpress querendo divulgação. E, porra, uma porrada de canal começou a crescer, muita gente, né, o pessoal faz grupo, a galera troca informação, a galera tá fazendo upgrade a rodo, porque o cara compra uma 1660, depois o cara vê uma 3070, é mais barato, depois o cara vê uma 3080 Ti, né, aqui a gente criou a planilha do canal, a planilha do canal tá aí no link da descrição, vou mostrar pra vocês aqui, tem tudo lá, tudo que você procurar aqui tem, tem processador novo, tem processador antigo, tem placa de vídeo, tudo que a gente coloca aqui já foi testado por outros canais, outros brasileiros já compraram, então a gente toma cuidado pra gente não colocar ninguém furado aqui na planilha, então acessa aí, entra no nosso grupo do Telegram também. E o que aconteceu, cara? Os canais começaram a se sustentar assim, porque a galera que segue qualquer canal do YouTube sabe que o YouTube não te dá a menor condição de você trabalhar sem que você faça nenhuma parceria. Visualização, cara, não dá dinheiro, você tem que ter muita visualização pra você conseguir se sustentar, ganhar talvez aí 4 mil, 5 mil reais de visualização, você tem que ter muita visualização, ainda mais se o teu nicho for nicho de hardware. Então você tem que procurar parceria, você tem que fazer, colocar o teu vídeo ali um monte de comercial, é uma coisa chata, isso afasta o público. E o AliExpress, cara, e também as lojas de informática, foi uma coisa que vieram pra ajudar muito os canais, né? Porque os caras teriam condição de, porra, comprei uma placa, porque as empresas não mandam placa pra ninguém, né? São duas pessoas ali, três pessoas que recebem as placas, muitas vezes recebem pra trocar entre eles, né? Fala, ó, fica uma semaninha que a placa não gasta muito não, porque vai lá pro Adrenaline, vai pra não sei aonde, e cuidado pra não quebrar a placa dos caras pra não arranhar. Então, a galera não tinha como falar, quando falava de alguma coisa, falava do conteúdo dos outros, ah, o cara lá nos Estados Unidos viu, e era assim. E agora os canais têm a possibilidade de quê? Comprar a placa, né? Encontrar uma placa muito mais barata, né? Pra galera que quer economizar dinheiro. Pô, uma placa que muitas vezes pode ser caveira, e o cara vai dar opinião, falar, galera, comprei essa porra aqui, ó, tá muito barato, é caveira ou não é caveira, ó, vale a pena comprar ou não vale comprar, né? E você consegue ver, você segue o cara, você segue o cara nas redes sociais, você segue o cara no YouTube, o cara todo dia no YouTube, você tá nas lives, você faz pergunta pro cara, o cara te responde, você sabe quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, isso passa uma confiança muito grande pro cara que quer comprar, né? O cara se sente, porra, olha, o cara me deu todo o caminho das pedras, pô, posso ser taxado, a parada pode extraviar, pode vir ruim, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, então eu vou lá e faço, né? Por minha conta e risco. Mas você foi avisado ali, não tem ninguém tentando passar ninguém, pra trás. E, porra, cara, pra mim isso foi muito bom pra comunidade de hardware, porque o PC, principalmente na época da pandemia, morreu. O PC tinha acabado. O preço do hardware explodiu, ali a gente viu placa de vídeo 30, 90, aí sendo vendida por 30 mil reais, hoje em dia se encontra por 7 mil aí no AliExpress. Entendeu? 30, 80 TI por 15 mil, 20 mil, hoje em dia tá 5 mil no AliExpress. Então, o que aconteceu? O que que tá rolando? Cara, todas as plataformas de internet, todas essas mega corporações, essas mega empresas, elas perceberam que elas não têm mais que pagar os influenciadores, os youtubers, a galera que trabalha na plataforma deles. Eles não querem mais pagar a gente. Foi assim que aconteceu com o YouTube. O YouTube pagava muito no início, né? Pra chamar gente e tal. O YouTube pagava. Muita gente ficou rica, aproveitou de exploit na plataforma. Todos esses caras que estão aí antigos, que se aproveitaram disso. Os caras tão certos que chegaram primeiro, conseguiram fazer o trabalho deles. A Twitch, a mesma coisa, né? A Twitch explodiu ali. O que aconteceu? Cortou ali, diminuiu, dividiu por 4, 5, o que a galera ganhava. A Amazon também começou a cortar a comissão na galera. E agora, o que aconteceu com o AliExpress? O AliExpress, ele viu que... E isso aconteceu só na parte de hardware e aqui pro Brasil. Essa é a notícia que a gente tem. Eu tô acompanhando mais ou menos por alto lá que a galera criou um grupo. Então, eu acredito que seja exatamente isso, né? Essa é a informação que eu tenho. Não sei se eu tô errado, alguém me corrija aí. Isso aconteceu somente na parte de hardware aqui no Brasil. O AliExpress, ele te dava uma comissão pra você... Por exemplo, lojas que são afiliadas. Você entrava lá, ó, a loja afiliada aqui, tem um processador vendendo, você ganha ali 5, 7% de comissão. A loja tava cadastrada no programa de afiliado do AliExpress. Então, aquela loja, ela te pagava a comissão quando uma pessoa comprava. E o AliExpress, ele te dava um prêmio que era quando você criava um link geral, por exemplo, divulgava, a pessoa entrava lá e procurava. E algumas lojas não eram parceiras do AliExpress, mas se a pessoa entrasse no link geral, procurasse lá um Ryzen, R$ 5.900, e encontrasse e comprasse, a gente recebia uma comissão paga pelo AliExpress. Pra facilitar a galera encontrar os produtos, porque muitas lojas não aparecem no AliExpress, é uma coisa bizarra, você tem que procurar muitas vezes pelo Google, a galera descobriu que se você colocasse o item dentro do carrinho, e gerasse um link de afiliado pelo portal, a gente conseguia ganhar essa comissão e a pessoa conseguia encontrar o item mais fácil. Eu, sinceramente, sempre achei que isso fosse uma gambiarra, tipo, fosse uma... não sei se um exploit, ou uma forma de... não de passar o AliExpress pra trás, mas sempre achei que fosse ilegal. Por quê? Porque na Amazon, e foi onde eu fiz o meu primeiro link de afiliado, é ilegal. A Amazon não permite que você faça isso. A Amazon não permite que você faça link geral, a Amazon não permite que você faça divulgação em WhatsApp, em Telegram, a Amazon não permite nada disso. Então, eu sempre achei que isso fosse... que fosse errado. Mas eu falava pra galera, ó, galera, todo mundo tá fazendo essa porra aqui, o AliExpress recebe, o AliExpress paga a comissão certinho, a gente tá ajudando o pessoal e ok. tá todo mundo fazendo essa porra, não sei, eu não sei, sinceramente, mas eu sempre achei que fosse uma... um problema da plataforma, alguma coisa assim, uma brecha que descobriu. Assim como a galera descobriu também, é... pagar com... dividir boleto, um monte de parada que as pessoas veem aqui no meu canal e falam, pô, o macete que não sei quem ensinou, eu falo, cara, não sei nada disso, entendeu? Não sei nada disso. Sempre achei que fosse uma... uma brecha ali que tinha na plataforma, essa porra. Só que no final das contas, não era. Não era. Isso tava previsto ali no AliExpress, né? E funcionava exatamente da forma que eu falei, da primeira forma. Era só uma forma de você ajudar a pessoa a encontrar o item mais fácil, porque se a pessoa entra pelo link de afiliado geral, você recebe comissão. Eu recebo comissão aqui pelo link de afiliado geral de um monte de coisa aleatória, muito aleatória, que a galera compra lá no Ali, né? Então, o que aconteceu? O AliExpress, ele decidiu que a galera de hardware do Brasil tá ganhando muito dinheiro, né? E ele não vai mais pagar essa comissão pra gente só pra área de hardware. Se a gente quiser vender boneco, boneca inflável, que tem um monte de porra bizarra lá no AliExpress, a gente pode vender, a gente vai ganhar comissão. Mas hardware, não. E qual é a conclusão que eu chego? O AliExpress viu que criou-se um mercado muito grande de hardware no Brasil, né? Isso com certeza ajudou as lojas, esse movimento que teve aqui no Brasil com certeza ajudou as lojas, porque as lojas devem ter visto assim, pô, os caras no Brasil tão comprando. Os caras já deviam ter essas peças lá, essas coisas lá há muito tempo. O mercado chinês deve ser muito grande. Então, os caras, pô, uma loja começa a vender e o cara cria outra loja, o outro cria outra loja, o outro cria outra loja. Olha quantas lojas a gente tem confiáveis no AliExpress hoje em dia só por conta da galera aqui do Brasil ter começado a criar. Todo dia aparece loja nova no AliExpress. Então, gerou-se um mercado muito grande e o AliExpress viu, olha, eu não preciso mais perder dinheiro com esses caras. E o que vai acontecer agora? As lojas precisam se afiliar nesse programa de afiliado do AliExpress para que a gente continue ganhando comissão. Senão, a gente vai trabalhar aqui, vai vender, vocês vão comprar, para vocês não vai mudar absolutamente nada, mas a gente não vai ganhar porra nenhuma. E o que vai acontecer? Isso vai matar os canais, principalmente os canais menores. Eu já falei aqui várias vezes para a galera que hoje muitas coisas assim, o YouTube já segurou o meu canal durante um tempo, junto com a Terabyte, junto com a GVGMOL, depois, onde eu comecei a realmente respirar com o canal foi na Twitch. Depois da Twitch, eu comecei a respirar, falei, caralho, agora eu consigo fazer minhas coisas aqui mais tranquilo, consigo jogar tranquilo, fazer meus vídeos tranquilos, saber que vai entrar alguma coisa, a galera chegando junto ali, ajudando com o Prime. Aquilo ali fez eu respirar um pouquinho, mas aí rapidinho, vem a plataforma, tira você, corta as tuas pernas. Depois veio a Amazon, o lance do PlayStation 5, a galera comprava o videogame, o videogame estava em falta, a gente ajudava o pessoal. Então aquilo ali deu um levante também, quando a Twitch acabou, aquilo ali me ajudou a respirar, aí o que aconteceu? A Amazon, a Sony começou a enfiar bundle dentro do videogame, ninguém quer mais comprar o videogame com bundle, porque está pagando mais caro no videogame sem necessidade nenhuma, e aquilo ali acabou com a venda do PlayStation 5, sem contar também com as merda que a Sony vem fazendo, mistura, vai sair no PC, não vai sair no PC, ninguém sabe, a maioria do público aqui do canal já tem PC, a galera faz o que? Troca a placa de vídeo. E aí apareceu o Aliexpress, eu conversei com o Yuri na época, o Yuri falou, pô cara, o Aliexpress está voltando e tal, tem coisa nova agora, eu comecei a dar uma olhada, então o Aliexpress passou a ser a principal fonte de renda aqui do canal, hoje eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, e se não fosse a quantidade de impostos que a gente paga mensalmente, poderia ter, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, para vocês terem uma ideia de como é a carga tributária aqui no Brasil quando você quer fazer tudo legalmente, e isso vai ser muito prejudicado agora, por quê? Porque eu tenho certeza que os canais, e eu aqui também, não vou deixar de trazer para vocês o que eu acho que esteja com o melhor preço, que são o quê? Aquelas lojas da Shelly, da MLSSE, aquelas GPU, USED STORE, que são lojas que não estão cadastradas, e a gente vai divulgar esses caras aqui, o chinês, ele não quer entrar no programa de parceria, porque a comissão vai vir dele, e não da loja, ou então eles vão repassar isso, vão aumentar o preço para o público, para poder pagar a nossa comissão, então vai ficar uma coisa meio complicada, eu vou continuar trazendo, o meu canal não é só disso, tem uma galera que só faz isso, compra e tal, os caras aí, compraram 15, 20 mil reais de placa de vídeo para trazer, e agora nada vai comissionar, então pode ser que a galera precise da ajuda de vocês, e a ajuda de vocês que eu digo, é o quê? Se você puder virar um membro, eu acho que o cara vira um membro 2 reais, um membro aqui do canal é 2 reais, isso se você puder ajudar, é óbvio, eu tenho certeza que todos os canais vão continuar trazendo, colocando lá nos grupos, nas planilhas deles, todas as lojas, só que provavelmente os caras vão separar algumas lojas ali, essa loja aqui a gente recebe comissão, e se o preço for igual, ou for um preço pouca coisa, se você puder ajudar o canal, compra na loja que está comissionando o cara, por quê? Porque o cara consegue fazer o negócio dele girar, o cara pega, o que eu estou fazendo aqui, vocês sabem que eu estou de mudança, estou montando apartamento, está uma pica, todos os meus negócios quando a parada começa a subir, vem alguma coisa que desmorona tudo, então o que eu faço? Eu compro a placa, trago um vídeo aqui para a galera, minhas placas são as últimas a chegar, eu sou um dos primeiros a comprar, porra, fica lá na alfândia, eu comprei a 3070, até hoje não chegou, então, o que a gente faz? Pega a placa, faz os vídeos aqui, faz um sorteio para a galera com dinheiro, eu vou lá e compro outra placa, e assim eu vou girando, a galera muitas vezes divide o conteúdo, ninguém quer vencer ninguém aqui, eu falo lá, galera, o Escandar fez o vídeo lá, o Yuri fez o vídeo lá, então é uma, é a comunidade que se criou em torno disso, eu sei que tem muita gente que fica assim, porra cara, mas as pessoas ficam com raiva de, porra, esse cara está ganhando dinheiro para caralho, cara, mas vou te falar uma coisa, não é a comunidade aqui do canal, a galera não é assim, a galera ajuda para caralho, todo mundo sabe que a galera ganha dinheiro, mas as pessoas às vezes ficam com muita raiva, achando que o cara está ganhando muito dinheiro, como se ganhar muito dinheiro fosse ruim, hoje em dia com o dinheiro que eu ganho, eu posso montar lá o meu apartamento, que eu estou me mudando, eu posso ajudar algumas pessoas da minha família, eu posso pagar os caras que trabalham comigo, então, se as coisas fossem mais seguras, por exemplo, se eu soubesse que isso aqui no Aliexpress, você começa a se planejar, vou botar mais um cara aqui, vou fazer mais isso aqui, vou montar uma plataforma, aí a parada, os caras vêm e cortam a tua perna, entendeu? Então é muito complicado você trabalhar com a internet, você está sempre pensando no que vai acontecer no dia seguinte, a galera que acompanha as lives sabe que eu não consigo relaxar em relação a isso, porra, se o meu canal, se as minhas lives desse lá 10 mil primes ou porra, 10 mil pessoas assistindo, você fica tranquilo, o meu canal não cresce, cara, o meu canal ontem na live do, a galera fala, faz o canal de política, 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 cara, eu não quero, eu quero falar de política e quando eu quiser falar de política, ontem o meu canal ganhou 10 mil inscritos na live do Bolsonaro, eu não tinha ganhado 10 mil inscritos no ano inteiro, no ano inteiro, o meu canal não ganhou 10 mil inscritos, então o que me preocupa é o meu canal não cresce, o meu conteúdo que eu faço de jogos e tal, de hardware, não chega para outras pessoas e eu estou sempre preocupado, tipo assim, todo mundo comprou, todo mundo fez o upgrade, acabou para mim, todo mundo comprou o Playstation 5, toda essa galera do canal, acabou para mim, o canal não cresce mais, então tipo assim, é uma coisa que para mim tem um prazo, então o meu canal que é um pouco maior e sim eu consigo ganhar um dinheiro ok com isso daqui, ele continua, continua, mas eu acredito que tem muita gente pequena aí que o conteúdo vai ser muito prejudicado, muito prejudicado, eu acredito que o mercado ele vai, do Aliexpress, ele vai se ajustar, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dar prioridade para comprar nas lojas que são afiliadas, que já tem aparecido lojas novas lá e a gente está conversando com essas lojas que são as mais confiáveis, que a galera compra mais para os caras entrarem no programa de afiliado e eu acho que as coisas vão se ajustar, mas se não se ajustar, a galera que tem o canal um pouco menor e tal, ou até a galera que tem canal maior, não tem como continuar fazendo conteúdo sem ter o apoio, as empresas não apoiam, as lojas é muita gente, não tem como apoiar todo mundo, principalmente aqui as lojas no Brasil, e o cara vê um teste aqui de uma 3070, sei lá, que uma loja mandou, 3070 a ouro e não sei o que, 3070 a Galaxy Hoff, o cara vai lá, o chip é esse aqui, 3070, beleza, vou lá e com uma 3070 dá 51 risco, entendeu? Então, é complicado para os caras que tem, para as lojas aqui, para as empresas aqui, para os canais também, continuarem trazer conteúdo assim, cara, eu acho que as coisas nunca tiveram tão boas assim, para a galera de hardware, depois do Alex, parece que hoje em dia todo mundo tem peça para testar, basta o cara investir um pouquinho ali, que o cara vai ter esse retorno, só que pode ser que isso acabe, e eu não sei, é lógico, pode ficar restrito a menos canais, alguns canais podem ser que desapareçam, menos conteúdo gerado, mas, eu acredito que o mercado ele vai se ajustar, as coisas vão se ajustar, as lojas vão perceber que as vendas delas diminuíram, porque a galera vai dar preferência às lojas afiliadas, e os caras vão acabar entrando lá no programa de parceiro e tudo vai voltar a ficar normal, isso é o que eu acredito, mas isso é para vocês verem como essas plataformas, na verdade, elas até estão certas, elas usam os influenciadores para conseguir visibilidade, e depois descartam, ficam, conseguem se manter vivos, só aqueles que conseguem algum destaque, os que não conseguem destaque, as plataformas vão expelindo ali, a gente não precisa de você, e fica alguns insistentes ali, como eu na Twitch, como eu aqui no YouTube, e a gente vai continuar aí, eu espero que ainda por muito tempo, então pessoal, a planilha continua lá, o nosso grupo do Telegram continua funcionando, a gente vai ter a promoção, a, a, o sorteio da RX 6600M, no dia 30, depois da apuração dos votos aqui no canal, a gente vai acompanhar ao vivo, então, é, vira membro aí pelo TIPA, para você participar, e, é isso aí, né, deixem os seus comentários aí, e, é, é basicamente isso aí, um grande abraço a todos, é nós, tamo junto, até a próxima, fui!